Olá Ricardo, seja bem-vindo ao Destaque Rural, é um prazer tê-lo conosco para discutir esses temas aí relacionados à produção de proteína animal aqui no nosso país. Muito obrigado Leonardo, é um prazer para mim estar falando com você, falar com o Passo Fundo e toda a região e todos os seguidores e espectadores da Destaque Rural. Muito obrigado pelo convite. Para darmos início então, a gente não pode fugir do principal tema aí que tomou conta de todos os noticiários, de todas as pautas, então gostaria de saber como é que foi a pandemia para o segmento de vocês. Bem, esse foi um ano de muita superação Leonardo, a gente sabe que produzir aves, produzir suínos e ovos, já é difícil porque tem que ter toda uma cadeia de produção para não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Muito mais difícil é quando você tem uma pandemia mundial, ela é difícil para você poder produzir e aí a BPA tomou uma decisão, capitaneada pelo conselho diretivo da nossa entidade, de cuidar dos nossos colaboradores e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Lá no começo da pandemia, estabelecemos protocolos de segurança para que os colaboradores fossem protegidos e conseguimos isso até agora. Poucas plantas fecharam por pouco tempo, retomando, tendo cuidado com as pessoas e cuidado com os alimentos que a comida. Isso seguiu com essa dificuldade, mas mais difícil também foi manter o mercado externo. Por quê? Porque nós somos o maior exportador mundial de frango e o quarto maior de suínos. E os mercados lá fora fecharam também os seus restaurantes, como fechou no Brasil. Restaurantes, quick services e essas dificuldades todas de diminuição do consumo que enfrentamos no Brasil também teve nos outros lugares. Mas foi difícil, mas felizmente quando chegamos ao final do ano, vemos um panorama positivo de que podemos cruzar esse ano de 2020, de cabeça erguida, porque a gente conseguiu manter comida na mesa dos brasileiros e atender aos nossos importadores, auxiliando na segurança alimentar daqueles países. Nós tivemos aí alguns casos, por exemplo, lá na China, de identificar o vírus nos alimentos. Como isso foi tratado pelo segmento e como conseguiram superar esses empecilhos que foram aparecendo no meio do caminho aí? Como, por exemplo, também o grande número de infectados que teve em algumas plantas, né? Pelo Covid. Muito devido ao ambiente mais frio, a proximidade das pessoas ali, mas a gente vê que de um tempo para cá, as notícias de que esses ambientes estavam com pessoas contaminadas não aconteceu mais, né? Aprenderam a trabalhar com essa questão, o vírus, desenvolveram protocolos mais adequados? Começo pela parte final da pergunta. A única coisa, a diferença que tem, é que no começo da pandemia, os frigoríficos eram os únicos que testavam. Os números sempre foram absolutamente pequenos e íntimos. menores do que 1%. E nunca pessoas infectadas dentro das plantas, fora delas. As pessoas são mantidas fora da planta quando tem qualquer, digamos assim, sintoma, não entra para a planta. Mesmo aí em Passafundo, fechou e logo abriu de novo. Por quê? Porque o contingente de pessoas que estavam sendo afastadas por terem sintomas, era ínfimo quando olhava o número de empregados. É 0,4%, 0,1% do total dos frigoríficos. Basta ver que hoje só se fala de asilos e de outros lugares por infecções. Não há mudança nem evolução dos protocolos. A gente teve aquela portaria interministerial número 19 e foi cumprida desde o início. Lá no começo da pandemia, como eu te falei, nós desenvolvemos um protocolo em colaboração com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo. E ele foi aplicado e está sendo aplicado integralmente até hoje, com um custo muito grande. Mas conseguimos sim proteger as pessoas. Lá no começo da pandemia, parecia que tinha mais. Mas na verdade, agora, hoje, é uma coisa inclusive reconhecida pelo governo, essa doença é comunitária. Ela não se transmite para o trabalho, ela se transmite no dia a dia, na rua, infelizmente. Mais de 180 mil vidas foram perdidas nesse ano. Mas dentro da nossa atividade foram muito poucas. Quando você olha também a outra pergunta, no caso da China, isso a gente tem que lembrar que não houve nenhuma coisa nos alimentos, não, na arquiva. O que se encontrou lá na China foi um RNA de vírus inativado na caixa dos produtos. E isso, a própria China, inclusive, liberou, não aquela caixa que foi encontrada, mas os demais caixas que estavam no mesmo contêineram foram liberadas para consumo. E não se sabe se isso teve esse print de RNA inativado daqui no Brasil, ou no transporte aqui no Brasil, ou no transporte lá na China. Mas o que a gente fez? A gente fez aquilo que a BPA faz sempre. Fez coisas com base em ciência. A mesma coisa para a proteção dos colaboradores. Buscamos os cientistas que vieram e deram orientações, e elas funcionaram bem e nos levaram, digamos assim, a um panorama de sucesso nesse ano. Então, porque seria muito pior para todos nós, para mim, para você, para todos que estão nos ouvindo, a gente não ter comida na mesa, não ter comida nas prateleiras do supermercado. E os nossos colaboradores foram heróis de ficar enfrentando essas dificuldades e poder atuar para a gente poder ter segurança alimentar no país. O que a pandemia ensinou, então, para todos nós, especialmente para o segmento de produção de proteína animal? Bem, foram vários os ensinamentos, né? Quando você olha no cunho pessoal, a gente aprendeu a valorizar, tenho dito, valorizar a família, valorizar as amizades, valorizar, acima de tudo, a pessoa humana. A gente viu que se não protegesse as nossas pessoas, os nossos colaboradores, não adianta de nada ter grandes indústrias se você não tiver pessoas para tocar. Esse foi o grande valor. Reforçou a importância do ser humano nesse processo e de cuidar das pessoas. Ela ensinou, naturalmente, que a gente está reforçando e, inclusive, não só nos ensinou, nos mostrou que estávamos no caminho certo. Porque hoje, dentro de um frigorífico, é tão ou mais limpo que um pronto-socorro. E a gente sempre fez isso. E foram esses hábitos de cuidar, de higienizar as instalações, de higienizar as roupas dos nossos colaboradores, de cuidar no transporte, que não foi muito difícil mais a gente aumentar os cuidados para manter as pessoas protegidas durante a Covid. Esse foi o principal ensinamento. Mostrar, perceber que a gente vinha no caminho certo, cuidando bem da produção de alimentos e também cuidando das pessoas que trabalham em todo o processo. Passando um pouco para questões de mercado. A pandemia afetou o mercado, as exportações. A gente vê um aumento exponencial, um aumento significativo de proteínas como a carne de higado, o ovo. Então, o que fez esses preços aumentarem? Se foi a demanda, se foi o dólar? Como foi a movimentação do mercado esse ano? Bem, dois fatores. Primeiro deles, nós temos que falar de que as proteínas que a gente representa tiveram um comportamento muito adequado com relação à manutenção de fornecimento e disponibilidade de mercado interno. Quando eu olho a proteína de suíno, que aumentou 40% a sua exportação, no mercado interno ficou 0,5% positivo quando comparado ao ano passado. Então, ela não aumentou de preço porque tinha menos ofertas. A oferta ficou igual. No caso da de frango, mais ainda, aumentou 6,1% a disponibilidade do mercado interno. A exportação aumentou só 0,7%, mas a oferta de comida no mercado interno foi 6% positivo comparado com o ano anterior. E o mesmo aconteceu com o ovo, que foi 9% positivo. Você sabe que a carne bovina, ela subiu demais de preço e então as pessoas tiveram que, para amenizar o problema econômico, fazer certo as suas instituições. E a proteína de carne suína, de aves e de ovo não deixou, não faltou com o nosso consumidor. A gente ofereceu mais produto para o consumidor. Agora, tem um ponto que é a causa estrutural desse aumento que você e eu também estamos vendo nas prateleiras. E isso é verdade. A ceia de Natal vai ficar mais cara, já está mais cara e vai continuar mais cara, provavelmente, pelo menos na metade do ano que vem, dos produtos que são de aves, suínos e ovos. E por que isso? Porque o milho e o farelo de soja subiram muito nesse período. Quando eu olho analisado, o milho subiu mais de 162%, o farelo de soja mais de 165%. Em algumas praças, saiu de 35%, 38%, que nem aí faz fundo, para 70%, 80%. Não tem como você produzir um produto em que o insumo básico, 70% do custo de produção é milho e farelo de soja. E se ele sobe demais, é por isso, então, por isso que eu volto a dizer. Esse preço, que infelizmente é alto, ele vai permanecer e ele decorra não de circunstâncias comerciais e nem de que as empresas queiram estar ganhando mais dinheiro, mas sim por uma questão estrutural de aumento do custo dos insumos. Com relação à abertura de novos mercados, como foi desenvolvido o trabalho esse ano, então, na busca de novos espaços, novas comercializações de produtos com outros países? E quais as perspectivas para 2021, Ricardo? Bem, nós temos como uma tônica principal a buscar abertura de mercado. Nós já estamos em 160 mercados do mundo para carne de frango, 80 mercados para suíno e 40 mercados para ovos. A gente, todo dia, trabalha tentando abrir ou melhorar o perfil de mercados. Esse ano, nós tentamos abrir a Indonésia. Nós estamos quase abrindo o mercado do Canadá, que deve ficar aberto agora em 2021. Atuamos para o acordo União Europeia-Mercosul, que vai possibilitar vender carne suína para a Europa e vai aumentar as vendas de frango para a Europa também. A gente está trabalhando na busca do mercado da Nigéria. A gente efetivou o mercado de... Abriu o mercado de Mianmar e da Índia para a carne suína. E também estamos tentando, Leona, buscando o quê? Que, em alguns casos, mercados já abertos possam melhorar o seu perfil de compras. Como é o caso da Coreia para baixar tarifas, do Japão para baixar tarifas. E, principalmente, no caso da China, onde a gente está trabalhando para habilitar mais plantas, para habilitar mais produtos. No caso aqui do Rio Grande do Sul, a declaração de livre de aftosa sem vacinação vai possibilitar que a gente venda produtos para a China, inclusive produtos com osso, e que possa ter acesso a mercados como Coreia do Sul, Japão e outros. Então, essa é a verdade. Nós trabalhamos eternamente para abrir novos mercados e buscar novas oportunidades para os produtos do Brasil. Em 2021, como você me pediu, as perspectivas são positivas também. Nós esperamos que a carne espina vá crescer na casa de 3% e a exportação, segundo o USDA e a própria BPA, deve crescer em 10% durante 2021. Quando olhamos a carne do frango, nós devemos ter um crescimento na faixa de 3% e 5%, chegando a 14.200.000 até 14.500.000 toneladas de produção, mantendo a exportação também em crescimento na casa de 3%, chegando aos 4.300.000, 4.000.000 até podendo chegar um pouco mais, porque infelizmente para o mundo, além da peste suína africana na Ásia, há também agora a influência viária em países da Ásia e da Europa, o que pode diminuir a produção de alguns países e o Brasil ser chamado a aumentar suas exportações. No caso de ovos, o crescimento vai ser basicamente na produção para o mercado interno, que deve girar na casa de 5%, 5,1% em 2021, e talvez a gente ir crescendo um pouco as exportações, porque a gente tem visto que o setor de ovos agora está buscando mais exportação. Por isso, apagamos que, além de ser positivo, apesar de ter pandemia em 2020, a gente vê uma projeção para 2021 que continuará positiva e vai dar sustentabilidade ao nosso produtor, a cadeia toda de produção de árvores suínas e ovos. Está certo, então, Ricardo. Agradeço muito a sua participação aqui no Destaque Rural. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui. E estamos à disposição, então, para sempre que acharem pertinente e nos comunicar, entrar em contato e a gente estará sempre à disposição. Boas festas para todos aí da associação. Desejamos um excelente 2021 e, novamente, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Leonardo. Obrigado a toda a equipe do Destaque Rural, a toda a região, todo o nosso estado. É uma honra falar com vocês. Eu fico muito alegre de falar nas minhas origens. Então, quero desejar a você, a família, um feliz ano novo. Que tenha muito frango, suíno e doces feitos com ovos para o final do ano. E que Deus proteja todas as famílias dessa Covid e que a gente possa iniciar 2021 com sucesso para todos nós. Um grande abraço. Fiquem com Deus. 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 Tchau.